Olá querida pessoa, seja bem-vinda a mais um vídeo. É sempre uma alegria poder contar com você assistindo meus vídeos. Sei que a medicina chinesa pode trazer qualidade de vida a você, assim como trouxe a mim. Chegamos no verão, a estação das altas temperaturas, dias mais longos e mais momentos ao ar livre. Vamos conhecer e entender o que podemos e devemos comer nesta estação, segundo a majestosa medicina chinesa. Antes preciso lhe pedir para curtir este vídeo, se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. São pequenas ações, assim, que ajudam a levar a mais pessoas este riquíssimo conhecimento. Gratidão pela sua ajuda. Para você que se simpatiza com a medicina chinesa e quer aprender mais, seja membro do canal. Você encontrará conteúdos riquíssimos com exclusividade. Deixarei mais informações na descrição deste vídeo. Vamos ao conteúdo? O verão é a época do ano em que seu chi, ou seja, a sua energia, atinge o seu auge. Onde tudo que foi iniciado na primavera está pronto para crescer, se desenvolver e aparecer. É tempo de expansão e criatividade. O verão é considerada a estação das atividades, principalmente aquelas ao ar livre. E é considerada também a estação da comunicação entre as pessoas. É a fase do ano em que o sentimento de alegria é mais cultivado. Segundo a medicina tradicional chinesa, o verão corresponde ao elemento fogo, tendo como principais órgãos o coração e o intestino delgado. Quando o elemento fogo está em equilíbrio energeticamente, o coração realiza a circulação do sangue de forma correta, agindo na assimilação efetiva dos nutrientes durante os estágios iniciais da digestão dos alimentos no intestino delgado. Na medicina tradicional chinesa, o coração é a morada do Shen, espírito. Portanto, a clareza dos nossos pensamentos, boa memória, foco, compreensão e bem-estar emocional, também são fatores atribuídos ao elemento fogo. Este em equilíbrio nos concede uma mente calma e um sono profundo e relaxante. Deixarei nos cards, ao final deste vídeo, o conteúdo sobre o elemento fogo que já gravei. Sugiro que você o assista para compreender melhor sobre este importante elemento. Para você manter o elemento fogo em equilíbrio, a alimentação é um dos fatores essenciais. O sabor correspondente ao elemento fogo é o amargo. Evite primordialmente alimentos gordurosos como carnes bovina, de porco, tolcinho defumado, chocolate, frituras e consuma alimentos refrescantes nesse período de calor, como as frutas, abacaxi, melão, melancia, pera, uvas. Consuma também cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e hortaliças. Tais como arroz, milho, trigo, soja, tofu, lentilha, batatas, aipim, inhame, beterraba, agrião, bertalha, broto de bambu, machixe, couve-flor, quiabo, giló, rúcula, entre outros. Temperos como limão, vinagre de maçã, cebolinha, salsa, orégano e chás de hortelã, abacaxi, maçã, dente de leão e abacateiro também são ótimos para serem ingeridos nesta época do ano. Estes alimentos promovem a baixa na taxa de colesterol, a limpeza nas artérias e ações antioxidantes, harmonizando a saúde do coração. Priorize os alimentos orgânicos, pois eles são livres de agrotóxicos. Lembre-se, os agrotóxicos causam doenças na população de forma silenciosa. Nesta época do ano, os exercícios ao ar livre são ideais, pois assim espairecemos a mente e aproveitamos o ar ao redor. Práticas como Tai Chi Chuan e meditação também são ótimas sugestões para manter o equilíbrio. O verão é tempo de relaxar e ter mais calma interior. Espero que este conteúdo traga transformações na sua vida. Você pode acessar meu site, conferir sobre os meus atendimentos e conhecimentos sobre esta majestosa medicina. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com as pessoas que você gosta. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que preparo com todo o meu carinho. Se quiser aprender mais, seja membro. Espero te ver em breve. Gratidão profunda pela sua presença aqui. Amor e luz. Amor e luz.